Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. Oremos. Pai, te agradecemos por esse culto, por esse dia, esse privilégio de estarmos na tua casa, de alguns, muitos estarem ali, Senhor. Ouvindo, cultuando ao Senhor conosco através da internet e de ouvir a tua voz, a tua palavra. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa gratidão. E nesse momento, ó Deus, abrimos nosso coração para receber a tua palavra. Tua palavra que é uma fonte inesgotável, tua palavra que é a nossa bússola, a nossa direção. Ó Deus, que nos coloca de pé, que fortalece a nossa fé. Repreendemos, Senhor, todo o mal, tudo o que não se chama a Deus, toda a distração, que possamos, ó Deus, não apenas ouvir, mas ouvir, guardar, praticar a tua palavra. Sendo assim, homens e mulheres prudentes, que edificam a casa sobre a rocha. Toca, Senhor, na minha saúde, na minha mente, enche-me com o teu Espírito Santo. Ó Deus, fala nessa noite. Dá a revelação daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Assim, ó Deus, oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Esse texto é muito conhecido. É o momento no qual Jesus, ele demonstra a sua autoridade sobre a tempestade. Jesus, ele dá uma ordem aos seus discípulos, falando, olha, passemos para a outra margem. Nós já vamos falar, né, um pouquinho sobre, rapidamente, sobre o que aconteceu. Mas, essa palavra, essa ordem de Jesus, falou ao meu coração. Passemos para a outra margem. Eles estavam de um lado do mar, e precisaram ir para o outro lado do mar. E, quando nós fazemos um paralelo, uma comparação, uma alusão aos nossos dias, mais um ano está acabando, é o último culto, né, dentro da programação normal, teremos culto ainda no Réveillon, no culto da virada, mas é o último culto, mais um ano está acabando. 2021 está, né, ficando para trás. E outro ano está chegando. E, quando nós trazemos esse contexto para as nossas vidas, uma margem está ficando para trás. E outra margem está por vir. Então, quando nós olhamos para esse texto, Jesus já era tarde, seus discípulos já estavam cansados. E uma margem ia ficar para trás. Hoje, um ano vai ficar para trás, assim como ficou 2020, um ano tão duro, tão difícil, a pandemia, 2019, 2018. Ainda não é a pregação, tá, amados? Do ano do culto da virada, não. Mas, a margem ficou para trás, aquela terra, aonde eles pisaram, deixaram rastros, deixaram marcas. Mas, foi preciso ficar para trás? Então, o primeiro contexto que eu compartilho com a igreja, é que nós precisamos olhar para trás, no sentido de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Mas, o ano está ficando para trás. E, quando nós olhamos esse contexto, olhamos o passado, eles não poderiam ficar mais ali naquela margem. Mas, Senhor, por que atravessar o mar? Olha o que nós estamos fazendo aqui. Já é tarde, estamos cansados. Não questionaram quanto a isso. Também não questionaram, olha, por que não ficar aqui? E, muitas vezes, é preciso olhar para trás, para trazer à memória o que nos dá esperança. Mas, nós não podemos ficar presos ao passado. Essa margem que eles estavam, era necessária ficar para trás. E, quando nós olhamos o contexto, olha quantas coisas Jesus já tinha feito até aqui. Jesus, no capítulo 4, já tinha ensinado por parábolas, semeador, uma parábola tão forte, tão rica, uma parábola que fala tanto sobre a importância de como colocar esse momento de ouvir a palavra de Deus com seriedade, com o coração aberto. Jesus já tinha ensinado parábola da candeia, parábola falando tanto do reino de Deus, as parábolas aqui, das sementes que crescem aos poucos, da parábola da candeia, a partir do versículo 21, das sementes que crescem aos poucos, a partir do versículo 26, a partir do versículo 30, a parábola do grão de mostarda, falando sobre o reino de Deus. Jesus estava pregando sobre o reino de Deus, mas era necessário ir para outra margem. Um ano está ficando para trás. Quando nós olhamos aqui, Jesus já tinha feito, no capítulo 3, ali o convite para participar do reino de Deus. No capítulo 3, versículo 35, portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e esse é minha mãe, e esse é meu irmão, Jesus já tinha ensinado a fazer a vontade de Deus. Jesus, quando olha, chegamos até aqui, já tinha chamado os seus 12 discípulos, capítulo 3, a partir do versículo 13, quando nós olhamos para o passado, esse ano que está ficando para trás, avançamos a um novo ano, tendo a certeza que você é chamado por Deus, você é escolhido por Deus, Ele te renova, Ele te fortalece, Ele te capacita, então traga a memória, o que dá esperança. Jesus já tinha demonstrado sua autoridade, sobre os demônios, capítulo 3, a partir do versículo 7, Jesus já tinha demonstrado sua autoridade, sobre a enfermidade, sobre a deformidade, um homem da mão ressequida, capítulo 3, versículo 1, que tinha um homem da mão ressequida, e Jesus o curou, Jesus já tinha no capítulo 2, demonstrado sua autoridade sobre o sábado, Jesus já tinha demonstrado a sua autoridade sobre a paralisia, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11, Jesus já tinha demonstrado sua autoridade, sobre a religiosidade, sua autoridade sobre a lepra, capítulo 1, versículo 40, sua autoridade sobre todo tipo de enfermidade, sua autoridade para ensinar, capítulo 1, como diz ali, né, que maravilharam da sua doutrina, capítulo 1, versículo 22, porque ensinava como quem tinha autoridade, autoridade sobre os demônios. Naquela margem que estava ficando para trás, muitas coisas aconteceram, quantas bênçãos aconteceram, quantas vidas libertas, quantas vidas curadas, quantos ensinamentos, mas agora estava ficando no passado. Deixaram um rastro muito grande de trabalho, de milagre, de suor, mas agora no capítulo 4, versículo 35, era necessário ir para a outra margem. Então, o primeiro ponto que eu compartilho com a igreja, o passado. O passado, ele não volta mais. Pessoas, às vezes, ficam presas no passado. Ai, mas naquele tempo era bom, ah, mas naquele tempo era assim, naquele tempo eu era feliz, naquele tempo a margem vai ficar para trás. Mas, o barco tem que avançar, porque lá na frente tem bênção, tem milagre, tem provisão, tem vida nova, tem nova vida. Então, aprendemos que nós, muitas vezes, pessoas deixam de desfrutar milagres, novidade de vida, bênção, porque querem criar raízes para baixo. Temos que ter raízes? Temos. Longas, profundas. Nossas raízes, elas têm que ser grandes, grossas, fortes. Mas a raiz do crente, do servo de Deus, é para cima, está em Deus, e não para baixo. Claro, como árvores, quando a Bíblia fala de árvores, Jesus fala de árvores, fala de nós, de pessoas. Temos que estar plantados na terra fértil, se alimentar da boa palavra, mas nossas raízes estão em Deus, e pessoas deixam de avançar, porque querem ficar presas naquela margem. Ah, mas aqui está bom, a zona de conforto está boa, e ficam presas muitas vezes no passado. Ah, não, aqui, Jesus, vamos ficar aqui. Aqui já está acontecendo tudo, aqui já tem bênção, já tem autoridade, já tem milagre, já tem cura, já tem expulsão de demônios. É tempo de passar para outra margem. Então, o primeiro ensinamento, o passado, traga à memória aquilo que dá esperança, mas não fique algemado no passado. Deus tem coisas grandes, profundas, maravilhosas, para a tua vida, para a minha vida, mas precisamos chegar na outra margem. O passado não volta mais. Nesse passado, nessa margem que agora vai ficar para trás, nós trazemos dela experiência. A experiência, a experiência vai moldando, muitas vezes, dores, muitas vezes, choro, erros, muitas vezes, escolhas erradas que poderiam ser evitadas. Algumas situações não puderam ser evitadas, mas vai trazendo e deixando experiências. Seus discípulos estavam aprendendo, porque lá na frente Jesus iria ser assunto aos céus, e eles precisariam dar continuidade à obra. Aí entramos no livro de Atos, e eles, cheios do Espírito Santo, vão operando milagres, vão ressuscitando, vão pregando, vidas vão se convertendo. Mas a margem era precisa, era necessário ficar para trás. Passado, traga a memória o que dá esperança. Passado não volta mais, mas você traz consigo a experiência, que vai trazendo a perseverança, que vai trazendo a fé. E agora, nesse contexto que conhecemos muito bem, é o presente. Agora, o hoje, faz toda a diferença. Passemos para a outra margem. Eles despediram a multidão, diz o versículo 36, levaram, assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a se encher-se de água. E é um texto bastante conhecido. Esse momento é o momento do agora. A margem passada ficou para trás. E agora, eles estão indo em direção a um projeto. O novo ano está iniciando. Eles estão indo na direção de algo que o Senhor Jesus tinha a fazer na outra margem. A função deles era estar com o mestre. Discípulo, está junto, quer aprender. Está aprendendo, está servindo, está ali absorvendo o máximo. Só que agora, é o presente. Eles despediram a multidão, foram no barco, outros barcos estavam seguindo. E o que acontece? Aprendemos aqui, que no agora, no hoje, muitas vezes a nossa fé é provada. Eles tinham tudo o que eles precisavam. Eles tinham a presença do Senhor. Jesus estava no barco, Jesus estava com eles. Jesus estava direcionando, Jesus estava, e Ele está na direção da minha vida, da sua vida. Só que aprendemos que no presente, no agora, precisamos remar. E poderíamos trazer tantos ensinamentos. Naquela época, não tinha o motor. Você aperta o botão, e o barco vai a 20 nós. Não sei, meu negócio é avião, não é barco. Mas, não tinha tecnologia. E aprendemos aqui, que eles vão, trabalham, já estava, já era tarde. Mas, vão ali suar, vão remar. Mas, vem a tempestade. Aprendemos que no agora, se levantou um grande temporal de vento. E eu fico imaginando as ondas se arremessando contra o barco, de modo que ele já estava sem encher de água. Aí eu fico, às vezes, até imaginando. Talvez aquele discípulo olhava para trás, ou estava naquela margem. Estava na zona de conforto, tinha alimento, tinha milagre, tinha cura, tinha libertação. E agora eu estou no meio da tempestade. Entenda que Deus, Ele age aonde nós não esperamos, aonde nós não entendemos, aonde nós não compreendemos. E, às vezes, o agir de Deus requer mudanças. Requer mudanças. Desprender do passado. Guarda a experiência. Mas, o agora, eles estavam remando e agora precisavam, mais ainda, salvar suas vidas. Veio uma tempestade. Muitas vezes, no agora, estamos iniciando um novo ano. E eu fico feliz, porque agora, que é o tempo do ser humano, é o hoje, é o presente. Você fez a melhor escolha, que é estar na casa de Deus. É buscar a Deus, é ouvir a palavra de Deus. Mas, é necessário trabalhar. É necessário remar, é necessário fazer a sua parte. Se você quer a bênção, se você quer a cura, se você quer o milagre, se você quer chegar lá na outra margem. É necessário remar, é necessário entender, é necessário compreender que, muitas vezes, passaremos por temporais de vento. Muitas vezes, o barco vai quase a pique, e, às vezes, vai a pique. Lembra de Paulo? Atos, capítulo 27, vem, né? Paulo falou, não vamos. Aí, o centurião falou, vamos. Preferiu confiar no comandante do navio. E o que acontece? Passam por aquela tempestade, né? Passam por aquele pé de vento chamado euroaquilão. Todos já tinham perdido a esperança. Mas aí, Deus enviou o anjo e falou, Paulo, olha, renova a esperança. Eles estavam dias sem ver o sol, estavam dias sem comer. Mas, Deus enviou o anjo, olha, pode renovar a esperança. Porque, nesse navio, desses mais de 200 homens, ninguém vai perecer. O navio vai ser perdido. Nós aprendemos aqui, que quando estamos no agora, temos que olhar para o alto, olhar para Deus, olhar para o Senhor. Que Deus está presente na sua vida. Pode vir o tempestade, pode passar pelas adversidades, pode estar ali um grande temporal. Estar arremessando contra o barco, mas Deus está no controle da tua vida. Olha como Jesus ensina os seus discípulos. Essa margem agora vai ficar para trás. Jesus nos ensinou tanto isso. Ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o Evangelho. Lucas capítulo 8. Aquelas mulheres curadas, aquelas mulheres que tinham sido libertas, seguiam, assistiam com seus bens. Jesus não ficava parado. Jesus nos ensina a ter uma vida cristã dinâmica e não parada. E agora nós aprendemos que quando nós estamos assim, servindo a Deus, suando, remando, se envolvendo no trabalho de Deus, no evangelismo, no zelo, na casa, no Senhor, no diaconato, no louvor. Aonde Deus você colocar o seu coração, muitas vezes vem tempestades, vem a diversidade. Mas lembra que Deus está contigo aonde você colocar a planta dos teus pés. E o que acontece? Arremessaram contra o barco, estava a se encher-se de água. Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram, mestre, não te importa que pereçamos? No agora, no presente, quer seja na bonança, quer seja na tempestade, vá até Jesus. Senhor, eu sei que o Senhor se importa comigo. Deus se importa contigo. Deus se importa conosco. Deus se importa com sua vida, com seu coração, com a sua família. E Ele não vai permitir que você venha a perecer. Tanto na vida eterna, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque a nossa esperança não está nas coisas desse mundo passageiro, mas a nossa esperança está na vida eterna. Mas também aqui, vida em abundância. Jesus veio para dar vida. Ele é o autor da vida, é a ressurreição e a vida. Então nós aprendemos aqui, no presente, no agora, no hoje, precisamos estar na presença de Deus, buscar a presença do Senhor. Precisamos orar, precisamos clamar. Porque muitas vezes vem a tempestade, vem o problema. E a gente quer, olha, pega o baldinho, começa a esvaziar ali, começa a remar ali, vai para lá, vai para cá, começa a querer agir sozinho. Tem que agir. Mas jamais sozinho. Que nossas ações possam ser sempre no presente, pautada na presença de Deus, com a ajuda, com o auxílio do nosso Deus, porque Ele é Todo-Poderoso. E o que acontece? Acordaram o Senhor. Não te importa que pereçamos? Jesus não desceu do barco, foi embora e deixou eles ali à deriva. Jesus não, olha, pelo contrário. Jesus despertando, diz o versículo 39, começou a agir no agora, no nosso presente, que o tempo de Deus é diferente. Mas quando você ora, quando você clama, quando você coloca suas necessidades em oração, na presença de Deus, Deus despertou. Antes de dar o ensinamento, Jesus já começou a agir. Jesus já começou falando, repreendendo o vento, dizendo ao mar, a calma te emudece. Jesus poderia ter falado com eles primeiro, olha, porque é pouca fé, enfim, porque sois tímidos. Mas não. Então, Jesus começou a agir. Jesus, Ele desperta, a primeira coisa que Ele faz aqui. Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, a calma te emudece. Assim eu creio que é o nosso Deus. Quando você ora, quando você clama, Ele começa a agir na sua vida. Começa a abrir porta, começa a derramar bênção sem medida. No momento certo, no tempo certo, na hora certa. Mas Deus está agindo. Deus está agindo. Ai, pastor, mas estou três anos. Eu já compartilhei aqui. Alvos e projetos. Três anos, né? Um deles. E a prova é o Senhor dar esse ano. Deus fala no tempo certo, abre a porta no tempo certo, na hora certa. E se Ele abre a porta, às vezes, no tempo que a gente acha que é certo, às vezes você não vai conseguir completar a missão. Mas no tempo certo, na hora certa, tenha certeza que você vai receber o melhor de Deus, o melhor do Senhor. Então Ele repreende o vento, Ele acalma o mar, a calma te emudece. O vento se aquitou e se fez grande bonança. Assim eu creio que grande bonança será feita na sua vida agora, no presente. Porque o nosso Deus é o Deus, ao nosso olhar atemporal, é o que era, o que é, o que é de vir o Todo-Poderoso. No tempo certo, na hora certa. E assim Ele age agora. Você orando agora, Ele envia o anjo de cura, aquele que está enfermo lá na tua casa, aquele que está enfermo lá no hospital. Você orando agora, Ele está preparando a porta a ser aberta. Você orando, dobrando os seus joelhos agora. Ele está cuidando da sua casa, do seu lar. Livrando, repreendendo, fazendo esses demônios, indo por retirada por sete caminhos. É o Deus Todo-Poderoso. Então Ele repreendeu. Então o passado, a margem fica para trás. O agora, mesmo que esteja em lutas, Deus está contigo, esteja na presença de Deus e Ele age quando nós oramos. Fez-se grande bonança. E Ele disse, por que sois tímidos assim? Como é que não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E agora o futuro? A próxima margem. O novo ano está às portas. Um ano está ficando no passado. 2021. E 2022, quantos sonhos, quantos alvos, quantos projetos? O da dieta, o de se alimentar melhor. Todo final de ano a gente fala, né? Não, ano que vem vou me alimentar melhor. Vou começar essa dieta. Vou fazer essa atividade física. Quantos sonhos, quantos alvos? A outra margem está chegando. Eles não ficaram naquele, nessa travessia a vida inteira. Era necessário chegar. Diz o capítulo 5, versículo 1. Entre a mente chegaram a outra margem do mar. A terra dos gerazenos. Quando menos esperarmos, colocaremos os pés em 2022. Muitos estarão nos primeiros minutos na casa de Deus. Alguns estarão com os familiares e outras, enfim, atividades. Mas esteja na presença de Deus. Porque a próxima margem está chegando. 2022 nós não sabemos. Mas Deus sabe tudo o que Ele tem preparado para você nesse novo ano que está chegando. As lutas, os choros, as alegrias, as vitórias, as conquistas. A vitória, as lutas, os ensinamentos, as marcas, as cicatrizes. Que muitas vezes levaremos. Novas cicatrizes. Nós não sabemos, mas Deus sabe. O que nós sabemos é que estamos chegando na outra margem. Mas se você está em obediência. Se você está seguindo e ouvindo a voz do Senhor, do Mestre. É porque Ele está na frente. Ele está guiando. Ele está direcionando a sua vida. Então quando eles chegam ali, milagre acontece. E conhecemos a história. Desembarcam em Gadara, na terra dos gadarenos, dos gerazenos. Decápolis, dez cidades. E assim que Jesus desembarca, vem aquele endemoniado que andava, que morava, vivia nos sepulcros. Se feria com pedras. Assim que Jesus desembarca, vai até ele, se prosta. Que temos contigo, ó filho de Davi. Reconhece a autoridade de Jesus. Jesus trabalha na vida desse homem. Esse homem que outrora vivia subjugado. O milagre vai acontecer na vida desse homem. E os seus discípulos, aprendendo. Seus discípulos olhando. Diz o capítulo 5, versículo 2. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro, o homem possesso do espírito imundo. O homem que vivia nos sepulcros. Nem mesmo com cadeias ou algemas alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com cadeias ou grilhões. Foram quebradas por ele os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava de noite e dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes. Ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus, correu e o adorou. Se nós ficarmos no passado. Se nós ficarmos presos na margem. Vidas que através de você podem deixar de ser abençoadas. Ser abençoadas e ser alcançadas. Na sua casa, na sua família. Vá para outra margem. 2022 estamos ali chegando. Quantos ao nosso redor. Em trevas. Presos. Mortos espiritualmente. Pessoas em cadeias, em grilhões. E é tão lindo ver o trabalho de evangelismo. Agora, dia 23, dois jovens foram levados ao centro de recuperação. Quantas vidas ao receber um folheto. A semente ali semeada. Quantas pessoas, quando você dá uma palavra de bênção, de vitória. A semente ali jogada. E lá na frente a pessoa vai lembrar dessa palavra. Vai falar, olha. A Débora me falou que Deus é poderoso. O Bruno me falou. A Conceição me falou. Pregou a Boa Nova. Para eu ter esperança. Porque uma nova margem está chegando. Uma nova área está chegando. Uma nova promessa está chegando. Um novo milagre está chegando. Deus está preparando. Levanta a sua mão que eu estou profetizando na minha vida, na sua vida. Você vai chegar na outra margem. E milagre vai acontecer. Vai ter milagre. Vai ter libertação. Vai ter provisão. Vai ter cura. Vai ter libertação. Esse homem clamou, adorou a Jesus. E para encerrar, conhecemos a história. Era uma legião de demônios. Jesus, com toda a autoridade, manda para eles, eles para os porcos. Eles se precipitam. Os porcos se precipitam, não é? No penhasco. Mas o que importa é que agora esse homem está liberto. O milagre aconteceu. Diz o versículo 15. Indo ter com Jesus, viram endemoniado aquele que tivera a legião. Agora está sentado, vestido e em perfeito juízo. E temeram. Aquele que outrora estava perdido. E esse texto é o Marcos capítulo 5. É o texto base que eu trabalho, muitos detalhes naquele livro. Que só Jesus faz por você. Agora esse homem tem a sua história mudada. Tivera a legião. Todos olhavam para ele como alguém possesso, cativo, endemoniado, menosprezado. Mas agora já estão olhando. Já está sendo escrito que ele não tem mais a legião. É aquele que tinha a legião. E agora ele tem paz. Está sentado. Está vestido. Deus, ele vai te dar paz. Se você chegar, obedecer e chegar nessa nova margem. 2022. Você vai estar assentado. Não é Salmo 23? Me faz deitar em pastos verdejantes. Ele vai te dar a paz. Vai te dar novas vestes. Agora esse homem não está mais nu. Não está mais humilhado. Não está mais envergonhado. Não está mais desprotegido. Mas está vestido. E em perfeito juízo. E todos ali naquela região temeram. Assim eu creio. que essa nova margem que está chegando. 2022. Nós não sabemos. Mas Deus sabe. Nós confiamos. Que Deus está no controle de tudo, todas as coisas. Chegue na outra margem. Não fique preso em 2021. Ou 2020, 19. Tem gente ainda, né? Lamentando. Ai, mas veio a pandemia. Eu perdi. É duro. Eu sei. A porta se fechou. Esse emprego eu perdi. Mas você vai chegar na outra margem. Lá na outra margem tem porta aberta. Lá na outra margem tem bênção. Tem gente que está preso ainda em 2019, 2018, 2018. Brasil perdeu de 7 a 1. Tem gente que está preso. Em coisas do passado. E esquece. Que 2022 está chegando. Um novo ano está chegando. Passemos para um novo ano. Não precisa esperar chegar 2022, não. O agora. É o momento de orar, de dobrar, de buscar, de ir até Jesus. E amanhã eu creio que já tem bênção, já tem novidade para você, para a minha vida, para a sua vida. Meu desejo nessa mensagem. Trabalhando no tempo do ser humano. Passado, presente e futuro. Que nós possamos renovar e recuperar a nossa fé, a nossa esperança. Não pode ficar perdida. Aqueles discípulos não ficaram, né, no meio da tempestade, no meio do mar, olhando para trás. Senhor, vamos voltar. Vamos voltar para... Vamos manter. Vamos prosseguir. Vamos seguir em frente. E assim eu desejo que você avance, que você siga em frente. Em nome de Jesus. Coloque-se de pé adorando e exaltando o nome do Senhor. Eu quero orar nesse momento. Você que está pedindo de Deus um renovo, uma direção. Às vezes você até deixou já a margem. Mas está perdido nessa trajetória. Não sabe aonde desembarcar. Talvez a vontade de Deus pode até ser que você volte para a margem anterior. Busque em Deus. A direção. Quero orar nesse momento. A palavra de Deus foi pregada. Talvez você tenha um impossível. Talvez... Está com medo de deixar essa margem. De encarar essa travessia. É necessário ter coragem. Deus te trouxe aqui nessa noite para te renovar, te fortalecer. Deixar a timidez, te tirar, deixar o medo. Que lhe fala, não temas, eu sou contigo. Agindo eu, quem impedirá? Avança. Até... Jesus operou o milagre na vida desse homem. E depois voltaram. Não fez mais nada ali. O povo temeu. E começaram a pedir que se retirassem. Ele se retirou. Mas o milagre aconteceu na vida daquele homem. Porque eles passaram para outra margem. Você quer o milagre na sua vida? Que haja renúncia. Tem que renunciar. Quer se libertar desse mal. Tem que ter renúncia. Tem que se esforçar. Nós vamos orar. Aquilo que você tem no teu coração. Sobre tudo que foi ministrado aqui. Talvez algo impossível. Algo a ser trabalhado. Não sei. É você e Deus. Mas faça como os discípulos. No agora, no hoje, no presente. Vá até Jesus. Clame a Ele. Senhor. Não te importa que eu pereça. E você vai se surpreender. Porque Deus se importa contigo. Deus se importa contigo. Deus, em nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra. Que possamos, Senhor. Aprender com esse ano. Que está ficando para trás. Entender que na trajetória. O Senhor está conosco. E que certamente chegaremos na outra margem. Receberemos a coroa da vida. A tua salvação. O lugar preparado para nós. Assim, ó Deus, trabalha. Nos corações. Em nossas vidas. Renovando. Fortalecendo. Curando. Trabalhando, Senhor. Nos corações. Aonde precisa ser trabalhado. Espírito Santo de Deus. De Ti nós não conseguimos. Nós não podemos esconder nada. O Senhor conhece as nossas fraquezas. Por isso, ó Deus, renova. Fortalece. Nos ajuda, Senhor. Que não venhamos tirar a mão do arado. Que não venhamos deixar de remar. Que não venhamos retroceder. Que assim desfrutaremos do milagre. Assim como aconteceu. Nós cremos, Senhor. Que lá na outra margem. Debaixo da Tua vontade. Muitos serão alcançados. Temerão. Com aquilo que só o Senhor pode fazer em nossas vidas. Assim, ó Deus, oramos. E Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor.